Música Vamos abrir a palavra de Deus nesta hora Vamos ficar em pé um pouco Abram comigo O assunto é palpitante Mais do que isso Este assunto É extraordinário Ante a perspectiva de nós Entrarmos Na eternidade E estamos a um passo da eternidade Não falta mais muito tempo Estamos chegando no fim Este é o começo do fim Os sinais da Bíblia na Bíblia Evidenciam que estamos chegando nos minutos finais Nós estamos vivendo Um momento extraordinário Eu não estou fazendo disto uma doutrina Estou fazendo disto a minha convicção pessoal E faço questão de salientar Porque eu não sou um herege Eu alicerço a minha convicção Nos escritos e nos ensinamentos da palavra de Deus E em segundo lugar Pela convicção que o Espírito de Deus Que está em mim E que está no coração de cada servo de Deus Está sentindo isso Nós sentimos que não vamos ver a morte pela velhice Iremos ver o arrebatamento da igreja Vivemos um momento extraordinário E é esta razão que Deus me coloca aqui esta noite como pregador Para trazer uma palavra A aqueles que inadvertidamente Não estão bem com Deus Porque algumas pessoas têm a falsa ideia De que só a pessoa que está lá no mundo É que está condenado, perdido Como nós estamos chegando nesse momento O fim A um passo da eternidade Eu quero dizer a você, meu amigo, meu irmão Que é crente Que é membro da igreja Talvez faça parte até do ministério Mas ao longo do tempo Você perdeu a sensibilidade espiritual Perdeu o gozo da salvação Faz a obra de Deus mecanicamente E muitas vezes usa de recursos Até escusos para um homem de Deus Eu quero nesta noite profetizar a você Tome cuidado Porque é para você que Deus está falando esta noite Existem pessoas que ao longo do tempo Se tornaram cristãos esforçados Mas acabaram se tornando meros profissionais Dedicados, mas muitas vezes com sacrifícios de tolos Muitas vezes enganados Sem o saberem que estão sendo enganados Porque Satanás é mestre do engano É o pai da mentira E procura te iludir Com coisas que não tem nada a ver com a salvação E com o tempo você se torna rude Se torna frio Indiferente E a glória de Deus Já se foi da tua vida Eu quero nesta hora Abrir em Lucas 18, verso 8 E com ele concluir Aquilo que nós iniciamos ontem O Senhor traz esta profecia E eu quero repeti-la esta noite Porque estamos vivendo exatamente O momento em que esta profecia Essa indagação Esse questionamento É lançado no ar O Senhor Jesus um dia Conversando com seus discípulos E a multidão que o ouvia Aqueles que estavam O seguindo Ele levanta uma questão crucial Ele traz um momento dramático E eu quero trazê-lo aqui esta noite Aos nossos irmãos e aos obreiros Ele começa a indagar A questionar Quando porventura Vier o filho do homem Achará fé nesta terra? Ele não responde sim Ele não responde não Ele deixa a pergunta no ar Mas com toda certeza Vocês já sentiram Que a pergunta tem uma conotação negativa Abram comigo agora Mais um texto bíblico Em Lucas capítulo 5 Versículos 1 em diante Aleluia Aconteceu que Apertando a multidão Para ouvir a palavra de Deus Estava ele Junto ao lago de Genezaré E viu Estar dois barcos Junto à praia do lago E os pescadores Havendo descido deles Estavam lavando as redes E entrando num dos barcos Que era o de Simão Simão pediu-lhe que o afastasse um pouco Da terra E assentando-se Ensinava do barco a multidão E quando acabou de falar Disse a Simão Olha Faze-te ao mar alto E lançai as vossas redes Para pescar E respondendo Simão Disse-lhe Mestre Havendo eu Trapalhado a noite Toda noite Nada apanhamos Mas Sob a tua palavra Lançarei a rede E fazendo assim Colheram uma grande Quantidade de peixes E rompia-se-lhes a rede E fizeram sinal Aos companheiros Que estavam do outro barco Para que os Os fossem ajudar E foram E encheram Ambos os barcos De maneira tal Que quase iam a pique E vendo isso Simão Pedro Prostrou-se aos pés De Jesus Dizendo Senhor Ausenta-te de mim Porque sou homem pecador Aleluia Aleluia Curvem as suas cabeças agora E vamos orar uma vez mais Senhor Deus Senhor Deus Tenha procurado Fazer o melhor Que eu posso Numa multidão Como esta Num recinto Como este Oh Deus Eu sei Que não é fácil Captar a atenção Do teu povo No entanto Senhor Deus Que desapareçam agora Todos os pensamentos Errados Todos os interesses Mesquinhos Que desapareça agora Senhor Deus Tudo que é do homem Que desapareça Irmão Takayama Que desapareçam Homens E que a tua glória Apareça agora Senhor Deus Porque a palavra É tua Eu sou teu O pregador É teu A mensagem É tua A unção É tua Este povo É teu Ó Senhor Opera no meio Desta multidão Agora No teu nome Santo Senhor Eu te agradeço Por este momento Fala conosco Amém Jesus Sentem por favor Eu procurarei ser O mais sucinto Eu quero dizer Aos amigos Ouçam Vocês creem Que Deus está falando Aqui esta noite Se Jesus está falando Não aceito irreverência Não peço nenhum segundo De respeito a mim Porque eu não sou melhor Que nenhum dos senhores Que estão aqui Mas eu peço respeito Ao Senhor Ele está aqui esta noite Sinta a glória de Deus Na sua vida agora E eu declaro Com toda convicção Como pregador E ministro de Deus Você está sendo curado A partir de agora Receba a plenitude Do Senhor Não sou benzedeiro Não sou curandeiro O espírito que está em mim Não é do Dr. Fritz Nem do Tranca Rua Nem do Bombagira A glória que está aqui É do Senhor O poder é do Senhor A unção é do Senhor A palavra é do Senhor A autoridade é do Senhor Receba a cura Da sua enfermidade Agora Agora Cita o poder de Deus Esta noite Aleluia E meu irmão obreiro Tira esse teu sentimento De mesquinhez De incredulidade De frieza Receba o poder de Deus Agora na sua vida Orashandaremarayas Aleluia Jesus está voltando E há uma condição Cínico Não há precedentes Não há como Não tem jeito Você pode ser O mais eloquente Homem desta terra Você pode ser O homem mais capacitado Deste mundo Você pode ser A pessoa O obreiro O crente mais assíduo Da igreja Ter a melhor voz O maior dizimista Mas nada disso Adiantará Se você não tiver O principal elemento Para dar um passo Para a eternidade Você não entrará Na eternidade Se você não usar Algumas coisas Que eu quero mencionar Aqui esta noite Em primeiro lugar Se não houver fé Na sua vida Não haverá salvação Tudo que você está fazendo É perda de tempo Se você veio aqui E não está acreditando Em nada Eu digo a você Coitado de você Está perdendo O teu tempo Era melhor você Estar lá na Marquês De sapo cair Assistindo o Silvio Santos Gugu e outros homens Você está perdendo O seu tempo Embriagado na glória Embriagado na glória de Deus Receba o som de Deus A primeira virtude Acostumado na glória de Deus Acostumado a tomar sol E quando o Senhor Olhou para ele Aquele homem Ignorante nas palavras Não era membro do Sinédrio Não era doutor da lei Não era nem escribo Acho que ele nem sabia escrever Não era da elite Não era da elite dos saduceus Não era doutor da lei Não fazia parte do clubinho fechado Dos fariseus Aquele homem era o homem do campo Trabalhador como qualquer um de vocês Mas Deus começou a testá-lo E a partir dali Ele começou a dar os primeiros passos Para a eternidade Qual foi o teste que Pedro fez? O teste que Deus fez em Pedro Foi quando ele estava pregando O homem estava lá com aquela cara Devia estar bravo Sabe por quê? Porque ele tinha tentado a pesca a noite toda Ele era profissional da pesca Ele conhecia o lugar Ali onde ele estava pescando E ele tentou a noite inteira pescar Não pegou nada Aí o cansaço é maior Já estava de dia E ainda tinha um pregador Pregando a multidão Era tão É tanta que ele pedia Até um barco emprestado Do Pedro e dos outros pescadores E lá do barco começou a falar com a multidão Alguém dirá Por que Jesus ficou no barco? É que a multidão começou a espremer-lo A apertá-lo E havia uma outra questão Jesus tinha que ficar no barco Naquele tempo não tinha caixa de som Caixa acústica E tinha uma multidão maior do que essa Eram milhares de pessoas Três, cinco, dez, vinte mil pessoas E quando Jesus falava Ele tinha que aproveitar A brisa que vinha do mar Em direção ao continente O povo estava ouvindo E Jesus falando ali Mas não quero entrar Nas questões técnicas aqui E as estratégias que Jesus armou O fato é que Jesus Ao terminar de pregar Enquanto ele estava pregando Tinha um homem lá consertando rede Tirando coisa ruim Arrumando a rede Dobrando Cansado Varou a noite trabalhando E agora já era de dia Eu imagino que já devia ser quase ao meio dia E aquele homem que sabia Profissional da pesca Conhecia o mar da Galileia Na palma da mão Era o seu ambiente de trabalho Estava ali ouvindo Jesus pregar E ele costurando rede Limpando Ouvindo Costurando Como quem não estava muito atento Mas a palavra estava entrando No ouvido dele Aí Jesus disse Eu vou fazer um teste Que ele viu no meio daquele homem rude Algumas virtudes Que ele está vendo em você Aqui esta noite Aí Jesus fez um teste em Pedro Ele disse Pedro Senhor Simão Vamos para o alto mar E o homem obedeceu Primeira virtude O homem tem que aprender a obedecer E Jesus foi com ele Mas era de dia Hora da pesca Pedro sabia Era de noite Tanto é que ele varou a noite Tentando pescar Agora era de dia E ali estava Pedro Levou Jesus até uma certa altura A multidão não tinha ido embora não Estavam tudo vendo O que é que Jesus estava fazendo com Pedro Pedro com Jesus E Pedro levou Jesus até um ponto E disse Pois não senhor O senhor quer mais alguma coisa Senhor Jesus Ele disse Simão Eu quero Eu quero que você faça o seguinte Agora Simão Lança tua rede Mas senhor Acabei de dobrar Agora Não quero conversa Lança tua rede Aqui desse lado De cá Do lado direito Lança tua rede Pedro Nessa hora balançaria qualquer profissional Você já pensou o vexame que não passaria Ele sabia que primeiro Hora para pesca não era de dia Era de noite Ele conhecia Ali estava muito beira Na beira do mar Da praia para estar lançando rede Segundo o povo Estava ouvindo Vocês já pensaram A zombaria A gozação que não haveria Depois se Pedro lançasse ali Não pescasse nada De dia A turma ia dizer Pedro Você é o profissional da pesca Entrar numa dessa Rapaz Agora não é a hora da pesca Você não vai pegar em nada E Pedro Poderia ter passado Na mente dele Um milhão de pensamentos Mas Jesus estava preparando Para dar o primeiro passo Para a eternidade Na hora que Jesus disse Lança a rede Pedro mostrou As três qualidades necessárias Para qualquer pessoa Que queira ser obreiro Para qualquer um Que queira fazer a obra de Deus Quando Pedro Jesus pediu para Pedro Lançar a rede Três coisas aconteceram Primeiro Pedro provou que tinha fé Pedro provou a segunda condição Tinha confiança Terceiro Tinha humildade Fé Confiança E humildade Como pastor Ele disse Senhor Havendo eu tentado a pesca A noite inteira Nada consegui Mas Primeira condição Sob a tua palavra Lançarei a rede Lançarei a rede Eu não é fé Vocês creem nisso? Você tem ou não tem fé? O que colocou a oferta Eu pedi para colocar Tem fé Aleluia Sob a tua palavra Eu lançarei a rede Ele mostrou Primeiro fé Sem fé meu irmão É impossível Agradar a Deus Não adianta Quem está sem fé Vem para assistir Showzinho Fica alegrinho Quando tem um cantor Roqueiro aqui Fica felicíssimo Da vida Quando as luzes Começam a pipocar E sai fumacinha Gelo seco É gelo seco Debaio Do palco Não pastor Você está aqui Porque não é palco É púlpito Não Esse negócio Estão fazendo Para mim É palco Isso aí É teatrinho Cirquinho Espetáculo Casa de espetáculo Mas nós não estamos aqui Em casa de espetáculo Isso aqui não é cirquinho Eu não sou palhaço Não estou num picadeiro E não estou representando Um papel não Eu estou trazendo A palavra de Deus Que vai acrescentar A tua fé esta noite Fé Sem ela Não vai acontecer Nada na tua vida Segundo Confiança Essa palavra fé É sinônimo de confiança Aprenda a confiar em Deus Meu amado irmão Estou profetizando Para você Que está desempregado E está desesperado De andar Ai meu Deus do céu O que vai acontecer comigo Não vai acontecer nada Não cairá Um fio do teu cabelo Sem que eu permita Glorifique a Deus Esta noite Deus está te dando A bênção agora Aprenda a confiar no Senhor Tenha fé em Deus Esta obra é feita Por fé E confiança em Deus Quantos estão confiando Que Deus irá resolver Os problemas Glorifiquem ao Senhor Glorifiquem ao Senhor Então eu estou te dizendo Com toda autoridade de Deus Aquele problema Que você tem lá na tua casa Eu quero te dizer Deus já resolveu Aquele problema hoje Glorifica a Deus Glorifica a Deus É poder de Deus É glória do Senhor Terceiro Tem que ter humildade Fé é sinônimo de confiança Confiança é sinônimo de humildade Você nem se submete Muitas vezes você fica até aborrecido Aquele camarada me prejudicou Jesus não me ajuda Meu namorado me traiu Meu marido não me presta Eu estou com raiva O pastor não me deu o cargo Que eu queria Não foi o pastor que não te deu Não foi Deus que está te testando Para ver se você tem Humildade o suficiente Para fazer a obra de Deus Você perdeu tanta humildade Que muitas vezes Até a doutrina da igreja Você quer abandonar Irmãos Essa igreja aqui Não foi constituída Por marketing de homens Isso aqui não foi feito A base de teólogos Formado em pós-graduação Muitos homens Que estão aqui na minha retaguarda Aprenderam a ler na Bíblia Homens simples E eu sei que você já perdeu Até a humildade Você deve estar dizendo Pregador Eu até gosto Quando o senhor vai pregar Mas eu não consigo entender Aquele irmãozinho Que já me convidaram Para ir em uma assembleia De Deus Lá perto da minha casa Até a letra assembleia Está invertida O S está virado Ao contrário Em vez de ser assembleia Com dois S Está com um só E quando aquele pregadorzinho De vocês Ai eu não aguento Eu não creio que Deus Posso usar aquele indivíduozinho É muito simples Aquele homem não pode ser usado Ele foi meu engraxate Ele foi meu pedreiro Aquela mulher não pode ser usada Ela foi minha empregada doméstica Deus não pode usar Uma gente como essa Pode sim Não somente pode Como está usando Ah eu não acredito Pregador Deus Não vai usar aquele mãozinho Aquele homem simplesinho Ele não sabe nem ler direito É verdade Mas Deus não somente pode Como está usando Porque ele tem uma virtude Que está faltando em você É a virtude da humildade A virtude da fé A virtude da confiança Ele sabe que a obra não é dele Ele sabe que o poder não é dele Que a letra não é dele Que a cultura não é dele Que a unção não é dele Mas sabe porquê que Deus usa aquele homem E não usa você? Eu vou te dizer Porquê que Deus usa aquele mãozinho simples Aleluia Ele usa aquele mãozinho simples Analfabeto Porque pessoas preparadas Como você não tem coragem De se entregar Para ser usado Nas mãos de Deus Aí ele pega Quem não é Para confundir quem é Ele usa as coisas loucas Para confundir a sábia Deus está aqui Dizendo Que ele pode usar você Mas você não tem coragem De se entregar Na mão de Deus Para ser usado por ele Hoje te humilha Na presença do Senhor O Pedro Ele podia ser analfabeto Em muitas coisas Mas tinha uma coisa Que ele era Expert Ele era profissional Da pesca Ele podia não entender De literatura grega Ele podia não entender De análise sintática Ele podia não entender De trigonometria Equação Geometria Ele podia não entender De 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 Hebraico Aramaico Mas tinha uma coisa Que ele entendia Ele entendia De pesca De pesca Ele era profissional Aí Jesus Manda ele lá No meio Ali do mar No lugar onde ele já sabia Que não dava peixe E de dia dava menos ainda Aí Jesus Chega para ele E diz Senhor Pedro Lança a rede aqui Ah Mas se ele fosse Um homem orgulhoso Ele diz Jesus Na minha área Não se meta na minha área Você é carpinteiro Jesus Vai fazer mesa Cadeira Vai trabalhar com carpintaria Jesus Mas de pesca Entendo eu Senhor Que isso Não se mete na minha área Pedro poderia ter feito Tudo isso Mas não fez Ele reconheceu Que aquele que estava Diante dele Era não o carpinteiro De Nazaré Mas o rei dos reis O senhor Dos senhores O filho de Davi Saiba que quem está falando Com você hoje Não é o irmão Takayama É Deus que está falando Levante a mão E glorifique a Deus Se houver fé Receba poder 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 Aleluia Você Você que ficou frio Ao longo dos tempos Perdeu a confiança Em Jesus Está confiando Nos teus méritos Está confiando Na tua capacidade Está confiando Na tua cultura Está confiando Na tua capacidade humana Aleluia Aleluia A glória A glória de Deus Está aqui Esta noite Sinta o poder O poder O poder Eu estou vendo Lampejos De eternidade Aqui Sinta a glória De Deus A glória Do Senhor Está aqui Receba Lampejos De eternidade Porque enquanto Tem alguns Que já estão colocando O pé No caminho Da eternidade Tem gente Que está na terra Da incredulidade Tem gente Que está na terra Da frieza Tem gente Que está na fé Na terra Da murmuração Em nome Do Senhor Entre pelo caminho Da eternidade Estamos chegando Nos minutos Finais Aleluia Aleluia São os últimos Instantes Desta dispensação Com que autoridade Com que autoridade O Senhor Diz isso Pastor Tacaema Eu vou lhe dizer Com autoridade De Deus Ano 2000 Ouça É É Glória Aleluia Estamos a um passo Da eternidade Glorifica o Senhor Estamos nos minutos Estamos nos minutos finais Desta dispensação Chegamos na hora Vamos dar o passo Para a eternidade Pela fé Alcance A glória Por se multiplicar A iniquidade O amor de muitos Haverá de esfriar Aleluia Aleluia Já se cumpriu Há uma apatia Um distanciamento Tão grande Que já tem obreiros Que nem línguas estranhas Falam mais Senhores pastores Gente dando dor de cabeça Já estão fazendo Sabe até o que Pastor Juvenil Estão fazendo Sindicato dos pastores Viu É bom que tenha Sindicato É isso pastor É Porque aí a gente vai saber Quem é do capeta E quem é de Deus Porque homem de Deus Não precisa entrar Em sindicato nenhum A chamada Não é do homem A chamada é de Deus Ministério não é emprego Levante a mão E glorifique a Deus Sinta o poder de Deus Está chegando a hora E lá Abaixando Arema Raias É bom que haja o sindicato Porque aí a gente sabe Quem é de Deus E quem não é Aleluia 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 Nenhum homem Pastor Presbítero O homem que entra No ministério Ele deve estar pensando Em Justiça Trabalhista Isso é coisa Para homens Quem chama a gente Não é o homem É Deus Quantos creem nisso Diga o amém Amém Todos vocês que levantaram as mãos Deus está os chamando Para uma obra poderosa Pela fé Não fique preocupado Com consagração de convenção Não fique preocupado Com diploma de seminário teológico Não fica preocupado Com a carteirinha de membro Da tua igreja O que um pastor Os pastores podem fazer aqui É te incluir no rol de membro Pode te disciplinar Se você andar errado Pode te dar uma credencial A convenção Pode fazer uma massagem Na tua cabeça A cada ano Quando tiver a convenção E te dar uma credencial De evangelista De pastor Mas consagrar Nenhum de nós podemos Nem eu Nem nenhum desses pastores O único que pode consagrar É Deus Glorifica o Senhor Pela fé Receba a chamada de Deus A glória de Deus Está aqui Receba o sal Do Espírito de Deus Sinta a chamada divina Aleluia Deus está te levando Pelos campos E valado Onde o diabo Está colocando a tristeza É hora de convocação Seja um soldado Da glória Leve a alegria Onde o diabo Colocou as trevas Leve a luz Onde os demônios Têm colocado a pornografia Leve a santidade Onde estão colocando Murmuração Leve o louvor Vamos invadir O território do diabo O povo de Deus Aleluia Lampejos de eternidade Estão aqui Estão aqui Agora Aleluia 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 Vocês vão ver Eu não vou entrar Eu tinha preparado Mais algumas coisas Mas Deus Não está me permitindo Eu quero concluir Aqui dizendo Olha Vocês vão ver Nesses últimos dias Gente Sem amor Sem afeto espiritual Gente Sem amor Natural Trambiqueiros Gente Que faz Conchavos Com macumbeiro Trambiqueiro Feiticeiro Vocês vão ver Nesse período Muitas decepções Escândalos Vocês vão ver Muitas divisões Pessoas Sem o melhor Menor Afeto Natural Vocês vão ver Pessoas Dando escândalos Por aí E eu quero Aqui dizer Era você Que está Meio balançado Diz Olha Eu vim aqui Porque era Minha última Minha última Chance Minha última Eu quero acreditar Pela última vez É a última vez Que eu vou Numa igreja É pra você João É pra você Maria É pra você José É pra você Que veio aqui Dizendo Eu não acredito Mais em nada Porque aquele Pregador da televisão Me decepcionou Porque aquele Maestro Me decepcionou Porque aquele Pastor Me frustrou Porque aquele Meu marido Me chateou Porque a minha Mulher Me decepcionou E Jesus Está dizendo Que culpa eu tenho Se os homens Te decepcionam Você se decepcionou Porque colocou A fé no homem O homem Pode te decepcionar Mas Jesus Não te decepciona Nunca Glorifica Deus Minha É a glória Minha É a vingança Minha É a salvação Receba Poder E glorifique É o Senhor A tua fé Não é no homem Olhai para o autor E consumador Da tua fé Perashandaremahayas Estamos vivendo Uma geração De arrogantes Soberbos Semideuses Gente que acha Que pode manipular O povo de Deus É Deus Quem cuida Deste povo Este povo Pertence Não é o homem Deus Está sacudindo Os alicerces Desta terra Receba Poder de Deus Na tua vida Hoje Elashandaremahayas Aleluia São os minutos Finais Desta dispensação Já estamos Com um pé A um passo Da eternidade Aleluia Você está sentindo O gozo do Espírito Aí Multiplicação Da ciência Aconteceu Multiplicação De iniquidade Aconteceu Terremotos Em vários lugares Que o diga Turquia Que o diga O México Já aconteceram Aparecerão Doenças Pestes Está aí o vírus Ébola A AIDS E outros vírus Que estão surgindo As mutações Viróticas Voltou Cólera Está aí Doenças Por todo lado Comprimento As pestes Estão voltando Outros sinais Que estão acontecendo Fome Já não há mais Alimento Para alimentar O mundo Milhões De pessoas Estão miseravelmente Morrendo Dentro dos sinais Tudo já aconteceu Mas tem um Guerra Rumor de guerra Teste Fome Terremoto Multiplicação Da ciência Pastor Esfriamento Do amor Tudo já aconteceu Aconteceu Mas tem um Que não é Para que o mundo Saiba Tem um Que é para que a igreja Saiba Tem um sinal Que vai colocar você Não um passo Para a eternidade Mas vai te colocar Na eternidade Aleluia Nesses momentos Que vão anteceder A volta do Senhor Ele diz Olha E há de ser Que também Nos últimos dias Derramarei Do meu Espírito Sobre todo Sobre toda a carne Receba 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 agora Receba agora O combustível Para te colocar A um passo Da eternidade Pela fé Receba os dons Espirituais Deus está derramando A glória A glória de Deus Está sendo derramada Aqui esta noite Receba pela fé Pentecoste Pentecoste não é nem opção Doutrinária Pentecoste é a ordem Do Senhor Mas recebereis poder Ao descer sobre vós E ser-me-eis testemunha Tanto em Jerusalém Em Judeia Samaria E até Goiânia Receba poder Agora É hora de entrar Para a eternidade Está chegando O momento Do arrebatamento Chega Carabaxandarimá Oh, aleluia A advertência é clara Há pessoas que não estão preparadas Tem gente que pensa Que esta mensagem É para o pecador lá fora Deus reservou esta noite Para falar com os crentes também Porque está havendo Muitas inovações Que não servem para nós Está aparecendo Muitos movimentos Michurucas Que não tem compromisso Com a santidade Que não tem compromisso Com Deus Prega um evangelho Frouxo Prega um evangelho Fraco Prega um evangelho Apenas do oba-oba Verdadeiros Verdadeiras mensagens Açucaradas Para comportar Pecadores Não transformados Isso não serve Para nós É preciso saber Que Deus é santo Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo E evangelho Que leva ao céu Que vai me colocar Para o céu Ao caminho da eternidade É só Evangelho Que tem compromisso Com a santidade Creia neste evangelho Aleluia Aleluia Se não você vai cair Naquela equação Se não você vai cair Naquela estatística terrível Naquele dia Dois estarão Trabalhando Numa moinha Num moinho Um será tomado E outro será deixado Sabe o que simboliza moinho? Moinho na Bíblia Significa O lugar onde se esmiúça O trigo Para fazer a farinha Então moinha Simboliza a igreja Porque a igreja Porque a igreja É o lugar onde se oferece O pão A farinha Moinha Simboliza a igreja Dois estarão Trabalhando na igreja Um será tomado E outro será deixado Que estatística terrível Do dia do arrebatamento Dois estarão Trabalhando no campo A estatística Mais uma vez Equaciona 50% Um tomado E outro deixado Campo Significa Evangelização Senhores cantores Embreiros Evangelistas Presbíteros Líderes Diáconos Quartetos Conjuntos Vocais Juventude Campo Significa Evangelização A metade Será tomada E a outra Metade será deixada Eu estou falando Com você Que poderá ficar Isso está te doendo Você pode não gostar Mas o Espírito de Deus Está dizendo Estamos a um passo Da eternidade Dois estarão Dormindo Debaixo De um mesmo teto Um poderá ser tomado E outro Poderá ficar O teu marido Pode subir E você pode ficar A tua mulher Pode subir E você Com credencial E tudo Poderá ficar Conserta A tua vida Hoje Teu pai Poderá subir E você Poderá ficar Minha jovem Com talento E tudo Dez damas De companhia Aleluia Olha a equação De novo Tinha Igual Tinha lamparinas Nas mãos Tinham Cantavam Igualzinho Afinadinhos Cantavam Iguais E olha E olha para a surpresa De vocês As dez Tinham Lâmpadas E ouçam As dez Lâmpadas Estavam acesas Vocês pensam que estava apagada Não estava não Tinha fogo Sim A lamparina Estava acesa Diz o senhor Vestido 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 igual Cantando igual Esperando no mesmo lugar Com lamparina Cantavam junto Tinham fogo Tinham Ué Então por que Que dez Das dez Cinco Eram chamadas De loucas E perderam A festa Das bodas E as outras Cinco Foram chamadas De prudentes Por um detalhezinho Aparentemente Aliás Nem aparentemente Não era Porque não dava Para ver Dentro daquelas Lamparinas Estava a diferença Cinco Tinham Reserva De azeite E cinco Não tinham As que não tinham Reserva Eram as loucas E aí Quando veio o noivo Quando foram Dar o passo Para a eternidade Aleluia A tua lamparina Está acesa Você consegue Dar glória a Deus A tua lamparina Está acesa Você consegue Falar língua estranha Mas está Começando A esvaziar O azeite Está acabando Você se tornou Frio Mecânico Você se tornou Um profissional Da fé Você já não tem Mais alegria Nesta noite A angústia Tomou conta De você Está faltando Reserva De azeite Mas o canudo De Deus Está direcionado Para este povo Receba a glória Agora Pela fé Receba azeite Levante a mão E glorifique A Deus Agora O rechorabacandarimahaias Um dos sinais Para você Entrar na eternidade Nesses dias Que vão anteceder A volta do Senhor É ter essa reserva De azeite Você que ainda não tem Receba agora Abra tua boca E glorifique a Deus Comece a receber Agora 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 Está chegando o momento Está chegando o momento Do arrebatamento Estamos a um passo Da eternidade A qualquer hora Dessas Vai acontecer Algo Extraordinário Os canais De televisão Vão interromper A notícia Os jornais Vão dar Informações De plantão De dois Em dois Minutos Vai aparecer O Sérgio Chapelein Avisando O plantão Da Globo Vai aparecer O representante Da Globo Lá de Brasília Na capital E os jornais Do SBT Da Record Da Bandeirante Estarão anunciando Senhoras e senhores Algo estranho Está acontecendo Desapareceu Um povo Aqui desta terra Alguma coisa Está acontecendo É a hora Da eternidade Cheira Malabaxanga Remarraia Fala o repórter Fulano de tal Aqui no Rio de Janeiro Está uma verdadeira Loucura A Avenida Brasil Virou um caos Porque os motoristas Desapareceram Dos seus veículos E os carros Estão todos Acidentados Ninguém consegue Mais andar Alguma coisa Estranha Está acontecendo Dizem que é um Sequestro De disco Voadores Outros Estão dizendo Que é um tal De arrebatamento Ninguém sabe Explicar ao certo O que está acontecendo Fala o repórter Aí de Brasília O congresso Foi convocado Extraordinariamente Agora Alguma coisa Está acontecendo O governo O governo Está chamando O presidente Da república Está chamando Pessoas Que não Tem casa Os sem terra Vão ganhar terra Porque desapareceu Alguns donos de fazenda Desapareceu Gente das suas casas Vai haver emprego Para todo mundo Porque muitos profissionais Desapareceram Dos lojas Das fábricas Alguma coisa Está acontecendo Eu não quero mais Ficar aqui A glória Do Senhor Já terá arrebatado A sua igreja Oh Racarabaxandaremaia Pela fé Se apodere Deste poder É com ele O combustível Para a hora Do arrebatamento O combustível Do foguete Que vai levar você Na mesma hora Para o céu É o poder Do Espírito Santo Você vai estar Andando pelas ruas De Goiânia E de repente Uma coisa Vai acontecer Mais ou menos assim Oh Eu estou subindo Ai Eu consegui Aleluia Cheira O arrebatamento Está chegando É a hora Pela fé Você já pensou Você dirigindo O carrinho Que você comprou No mês passado Um Gol Um Fiat Um Fiat 16 Você vai querer Vai querer falar Língua estranha Porque tem reserva De poder Na tua vida E quando você For dar Um aleluia Oh glória Receba o poder A tua salvação Por nada A tua fé Está no Senhor Está no Senhor Aleluia 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 Sinta o poder De Deus Agora A glória A glória A glória Do Espírito Santo Está sendo derramada Sobre cada vida Glorifica Deus Levante a mão E exalte Ao Senhor É final De congresso Lá fora O povo Está louvando Satanás Aqui o povo Está glorificando Deus Abraça Abraça Teu irmão Agora E glorifica Deus Diga Jesus Bem Jesus Está voltando Abraça Teu irmão Receba Poder Receba Glória Autoridade Sinta O som Do Espírito Agora Renovame Senhor Jesus Já não quero Ser igual Renovame Senhor Jesus Põe em mim Teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita Necessita ser mudado Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de Ti Aleluia Diga outra vez Renova-me Senhor Renova-me Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me Renova-me Senhor Jesus Põe em mim Põe em mim Meu coração Necessita Necessita de Ti Porque tudo que há dentro de mim Porque tudo que há dentro de mim Necessita 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 do meu coração Necessita mais de Ti Porque tudo, porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo, porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de Ti Necessita mais de Ti